Já me perdi tentando me encontrar Já fui embora querendo nem voltar Penso duas vezes antes de falar Porque a vida é louca, mano, a vida é louca Sempre fiquei quieta, agora vou falar Se você tem boca, aprende a usar Sei do meu valor e a cotação é dólar Porque a vida é louca, mano, a vida é louca Me perdi pelo caminho Mas não paro, não Já chorei marizes Mas não afogo, não Sempre dou o meu jeitinho É bruto, mas é com carinho Porque Deus me fez assim, dona de mim Eu deixo a minha fé guiar Eu sei que um dia eu chego lá Porque Deus me fez assim, dona de mim Mas ela tem cores, curvas, sabores Coisas que seduzir E eu levo flores, som de cantores E ela ama ouvir Sei da minha hora, preciso ir embora Mas ela me impede ir De um jeito louco, fica um pouco Eu sou incapaz de ir Não vou Mentir Fiquei envolvido, eu não vou Mentir Malandro era inevitável, eu não me envolver Ela era inacreditável, você tinha que ver Se liga essas pretinhas, toda empiriquitadinha Meio modelentezinha na pegada francês Tem a cegacidade que é difícil de ter E a simplicidade que é difícil de ver É de falar baixinho, gosta de calar o carinho Quando vai tomar um vinho pra brindar de santeira A gente se combina, a gente tem tudo a ver Pois eu havia conhecido, através de um conhecido E ela é prima de um amigo que eu trombei no rolê Mas ela tem cores, curvas, sabores Coisas que seduzir E eu levo flores, som de cantores E ela ama ouvir Se dá minha hora, preciso ir embora Mas ela me impede ir De um jeito louco, fica um pouco Eu sou incapaz de ir Não vou Mentir Fiquei envolvido, não vou Não, 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 não Mentir Fiquei envolvido E ela quer, 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 e ela quer, 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 e ela quer, 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 eu fiquei envolvidão